Muri, você vê no lançou! Tem uma prosperidade, é o bolhão no vocal, solta o beat legal, atabaque, bota pra tocar! Menino sonhador, apesar de cantor, bota fé no futuro, não seja apelida de as dificuldades ele quer conquistar o mundo. Menino sonhador, apesar de cantor, bota fé no futuro, não seja apelida de as dificuldades ele quer conquistar o mundo. Menino sonhador, apesar de cantor, bota fé no futuro, não seja apelida de as dificuldades ele quer conquistar o mundo. De Bermara ciclone, no peito Armani sabe diferenciar, no asfalto favela, ruas a biela, sabe como chegar, humildade é essência da sobrevivência, devagar tu chega lá, se ninguém te atrasar e você não pisar, a vitória vai cantar, tô mandando papo, chega as culachas, meu espaço vim pra conquistar, muitos vão criticar, falar mal, comentar, meu ibope só tem aumentar, se chegar devagar, mostra representar, meu conceito já é de ganhar. Tô longe do perreque, só quero progresso, a família tem uma prosperar, é o bolhão no vocal, solta o beat legal, atabaque, bota pra tocar. Menino sonhador, apesar de cantor, bota fé no futuro, não seja apelida de as dificuldades ele quer conquistar o mundo. Menino sonhador, apesar de cantor, bota fé no futuro, não seja apelida de as dificuldades ele quer conquistar o mundo. Menino sonhador, apesar de cantor, bota fé no futuro, não seja apelida de as dificuldades ele quer conquistar o mundo. Caralho de General Brew, é tanta produção chave, que foi ali o chaveiro da quebrada a tudo, entendeu nada. Hahahaha